O BRINQUEDO CAVENHA DO DRAGÃO O BÁRBARO, MÁGICAS E... CAVALEIROS E ACROMATA Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão. CAVERNA DO DRAGÃO PRISÃO SEM MUDOS Versão Brasileira Herbert Richards Tem certeza de que o Mestre dos Magos disse pra gente vir por aqui? Eu tenho certeza absoluta. Mas não vimos numa vila o dia todo. E nem nada pra comer também. A não ser que gostem de comer sanduíches de pedra. O que será que tem lá dentro? Alguma coisa que ruge a beça. É, e provavelmente um bicho maior e mais feio que faz a coisa mugir. Não dá pra ir pra casa por aqui. Mestre dos Magos! Você acertou, Cavaleiro. O Dragão sem Coração habita no Vale da Névoa. E não há nenhum portal para o seu mundo. Ah, eu não disse pra vocês? Até o Mestre concorda comigo. Entretanto, quando o coração do Dragão estiver no lugar certo, ele poderá mostrar-lhes o caminho de casa. O que será que isso quer dizer? É, Mestre, o que quer dizer? Ele foi embora? Eu acho que devíamos fazer a mesma coisa. Mas, infelizmente, eu sou a minoria. Você vai se arrepender disso, garoto. Você vai ver. Ah, tá legal, Eric. Você tem razão, sempre. Nossa, esse nevoeiro tá mais denso que uma floresta. Fala embaixo. O que quer que seja, não queremos que saiba que estamos aqui. Ah! Que bela aterrissagem fizemos. Que bela aterrissagem fizemos. Onde é que estamos? Olha só. Olha. Coitada dessa gente. Acho que aquele ali é o dragão que o Mestre dos Magos falou pra gente. É, você tem razão. São os Orques. O Vingador deve ter alguma coisa a ver com isso. Estou tão cansado. Não aguento mais trabalhar. Não aguento mais trabalhar. Levante-se, Gnomo. Sem descanso. Não haverá descanso enquanto não retirar todas as pedras místicas para o Vingador. Deixe o homem em paz, seu grandalhão. Bobe! Deixem-me fora, seus bobalhões! Deixem-me fora, seu irmão. Deixem-me fora! Deixem-me fora, seu irmão. Não tem a menor chance contra todos eles! Rick, cuidado! Está limpo, Rick. Presto! Não fique aí assistindo, seu imbecil. Vem me ajudar. Está bem, Khabib, Khabar, faça aquele orc viajar. Está bem, bem perto. Detenha-nos. Puxa, como ele é nervoso. Venha, vamos embora daqui. Por favor, solte-me, me largue. O que há? Acabamos de salvar a sua vida. É, e você podia demonstrar alguma gratidão. Vocês não compreendem, o vale está sob o encanto do Vingador. Nenhum gnomo pode sair do vale com vida. Talvez Presto consiga acabar com o encanto. Está legal, como se a coisa fosse tão simples assim. Somente o grande mágico Luquian pode quebrar o encanto. Sua mágica protegeu nosso vale durante séculos. Onde podemos encontrar esse grande Luquian? Não acha que já fizemos boas ações demais por hoje? Ninguém pode achar Luquian. Quando ele se recusou a contar ao Vingador o segredo do coração de dragão, o Vingador o aprisionou no pântano das lágrimas. Espera aí, coração de dragão? O mestre dos magos disse que ele mostraria o caminho de volta para casa. Você tem que nos dizer onde fica esse pântano. Para o sul, além da floresta. E agora eu devo voltar e enfrentar o meu castigo. Nós voltaremos, verdade, assim que encontrarmos Luquian. Certo, Bob. Vamos, temos que ir agora. Então os garotos ajudaram o escravo a tentar fugir. Piedade, grande Vingador. Eu voltei para cá por mim mesmo para servi-lo. O que você disse aos humanos? Você falou sobre Luquian ou do segredo do coração do dragão? Eu não conheço o segredo, grande Vingador. Eu disse apenas que Luquian é seu prisioneiro e que ninguém poderia encontrá-lo. Mesmo assim, eles foram procurá-lo? Foram. Levem o escravo de volta para o trabalho. Sim, meu mestre. Demônio da Sombra. Sim, Aldeus. Vá para o pântano das lágrimas e encontre os garotos. Se encontrarem Luquian, ele revelará o segredo do dragão. Você me informará logo. As suas ordens. E se por acaso não encontrarem o grande mágico? Aí o pântano dará fim neles. E você pegará as armas deles para mim. Aquele duende deu uma dica errada para a gente. Nem mesmo o Vingador construiria uma prisão num lamaçal como este. Ele afundaria no meio do limbo. O seu argumento tem nós que acabarmos. Ninguém construiria uma prisão aqui. Você concordou comigo duas vezes num dia? De fato. Pois Luquian mora na mais triste das prisões. A prisão sem muros. Ah, eu nunca vi prisão sem muros. É, mestre dos magos. Isso não faz nenhum... Ah, droga. Ele foi embora de novo. Talvez tenha ido para casa, para o seu calabouço, ou sei lá o quê. Ah, meu Deus, socorro. Puxa mais forte, não está saindo. Sheila! Cuidado, estamos cercados. O que é isso, afinal? Eu não quero saber. Isso não é. Se os cogumelos não nos pegarem, esse monstro vai pegar. Ah, meu Deus, ai! Ela... Opa! Legal! Ele está do nosso lado. Ah! 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 Eu sabia que uma coisa tão feia e mal cheirosa não podia estar do nosso lado. O que é que você está esperando? Atira! Ele salvou nossas vidas, Eric. Talvez não queira nos fazer mal. Eu aposto que você também acredita em contos de fadas. Ah! Ah! Ele está se alimentando com a energia da flecha. Está ficando maior. Isso é terrível! Ah! Espalhem-se! Vamos ficar fora do alcance dele! Ah! Ah! Simbanda! Vai procurar outra coisa para brincar, seu cipó ambulante! Ah! Sai! Sai daqui, senhor! Ah! 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 Tirem daqui. Me esvolte desse negócio. Aguenta firme, Eric. Aguenta que eu vou dar um jeito aqui. Mata a erva daninha? Ah, isso não vai dar certo, não. Presta, espere. Esta coisa é uma espécie de planta. Talvez isto dê certo. Lá vai, hein? Eu não sei o que era aquilo, mas ainda bem que foi embora. Mas ainda assim, nós encontramos a prisão sem muros de Luquian. E não vamos encontrar, se a gente ficar aqui. Vamos nessa. Estou cansado. Podemos parar e descansar? É, e eu já estou ficando chateado, Bob. E eu estou começando a achar que não vamos encontrar Luquian. Não se desesperem, meus jovens aventureiros. Estão mais próximos de encontrar Luquian do que pensam. Como vamos reconhecê-lo? Pelo que lhe disser, sem falar. E o que ele vai fazer? Assobiar? Precisa encontrá-lo rápido, durante o cruzamento dos quatro sóis, Anu. Pois esta é a única hora que Luquian pode ajudar você. Mestre dos Magos. Para onde ele foi? Agora estou muito confusa. Confusa por quê? Só temos que achar o coração da prisão e o dragão que fala sem muros e estamos livres. É tão fácil. Nossa, que lugar arrepiante é este? Você está querendo perguntar que lugar arrepiante era este? Será que aqui pode ser a prisão sem muros? Não, eu não sei não, Diana. Para mim não tem cara de prisão. Eu acho isto horrível. Vamos embora. Ei, devagarzinho aí. Eu vou querer descansar um pouco antes de voltarmos pelo pântano. Boa ideia, Eric. É bom dar um descanso para os miolas. É engraçadinho. O zumbi, Eric, precisa de ajuda. Minha casa... Me larga, me larga! Hank, socorro! Sua flecha não deu certo. O que vamos fazer? O que foi agora? Um terremoto? Depressa! Vamos cair fora daqui enquanto ainda temos chance. Essa não! Esse monstro novamente! Ele salvou a gente de novo. E agora ele está contra nós novamente. Para trás! Nós não queremos machucar você. Tome cuidado, Ren. Senão você assusta ele. Espere um pouco. Você ficou doido, é? O mestre dos magos disse que reconheceríamos Luquian quando ele se comunicasse sem palavras. Bom, seus atos falam sem palavras. Ele nos salvou e duas vezes. Você deve estar brincando. Esta coisa horrível é Luquian? Não! 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 Ele quer que a gente vá atrás dele. Vocês não vão confiar nessa coisa esquisita e horrorosa, vão? Ai, perdi de novo. Ele quer nos mostrar alguma coisa. Nossa! É material de mágica. Aposto com mais Luquian. Viu? Eu não falei. Ele provavelmente devorou Luquian e pegou as coisas dele. Fique quieto, Eric. O Vingador deve ter transformado Luquian nessa criatura. O prendeu desta forma para que não possa pronunciar palavras mágicas e nem fazer encanto. Isso realmente é uma prisão sem muros. É, isso aí. Puxa vida! Essa pedra é linda como... como um coração. O coração do dragão. Quer que eu faça um encanto? Para trazê-lo ao normal? E se por acaso eu falhar, eu posso transformá-lo num sapo gigante ou sei lá? Você tem que tentar, Presto Tente. Luquian é a única esperança de libertar os gnomos do Vingador. E de acharmos o caminho de casa. Tá legal. Lá vai. Luquian? Nossa! Droga! Qual é o próximo truque, hein? Escuta, pode dizer pra gente como é que a gente vai pra casa ou não? O segredo que buscam está dentro do coração do dragão. Vocês verão assim que meus amigos gnomos forem libertados. O Vingador vai ficar sabendo disso, Luquian. O Vingador vai ficar sabendo disso, Luquian. Marchem, escravos. Marchem para o trabalho. Para o trabalho. Para Luquian e aqueles jovens. Estão livres, meus amigos. Luquian, você cumpriu a sua promessa. Não poderíamos jamais descompensar por isso. Mas é claro, é só mostrar pra gente o caminho de casa. Sim, é o momento certo. Os quatro sóis estão a ponto de convergir. Então é por isso que se chama coração do dragão. Morrem, um mapa gigante. E de todo o universo. É isso e muito mais. Cada ponto de luz é uma saída para o outro mundo. Então mostre a nossa saída e tire a gente daqui rápido, Juan. Eu não preciso mais de você, Luquian. Nem de seus gnomos. Luquian, você tem que impedi-los. Senão eles vão destruir a vila. E agora eu vou me livrar de você, Luquian. De uma vez para sempre. Tony! Teleporte-se, Uni. Você vai conseguir. Teleporte-se. E essa passou perto. E está se aproximando cada vez mais. Deve ter alguma coisa aqui que ajude. Olha só, um canhão. E daí, você vai apontar para ele e fazer um? Anda logo, faça aparecer uma bala de canhão. Ah, legal, é. Só faltava essa, bolas de gude. Isso não vai detê-lo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Anda-se, grande mágico. Eu o devolverei para o pântano. E o deixarei vivo. Isso nunca. Você viu o som, Eric? Luquian virou a mágica do Vingador contra ele. Esquece isso tudo, Presto. Consegue logo a bala de canhão, por favor. Acho que não precisamos mais da bala de canhão, não é mesmo, Eric? Acosta, Sione. Eu tive uma ideia. Conseguimos, Tony. Conseguimos. Sim, mas resta um pequeno problema. O Vingador... O Vingador partiu para sempre, Luquian. Eu creio que não, Bárbaro. Seu próprio poder e o poder do coração do dragão o baniram apenas por enquanto. Bom, pelo menos não estaremos por aqui quando ele voltar. Você vai nos mostrar o caminho de casa, não é? Infelizmente, eu não posso. Por quê? A pedra cuja luz dirigia para o seu mundo estava lá. Essa, essa. De modo algum, a pedra poderá ajudá-los agora. Somos gratos pela ajuda de vocês e lamentamos não poder ajudá-los em troca. Vocês lamentam? Depois da prisão sem muros, dos zumbis, dos sustos. O que vocês entendem de lamento? Ah, Eric, pare com isso. Vamos embora. Será que algum dia encontraremos a saída desse mundo? Encontrarão um dia, Márcio. A cada feito de bravura, vocês crescerão mais e mais. Que serão recompensados no tempo. No tempo para quê? Para a gente se aposentar, é? Para a gente. Paz. A cada feito de bravura, vocês crescerão mais e mais.